Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Aliasco, aqui no começo do vídeo pra pedir duas coisas importantes aqui pra vocês, pra ajudar o canal. A primeira é deixar um like aí no vídeo, aqui embaixo, pra ajudar demais no feedback. E a segunda é se inscrever no canal, que estamos com a meta aí de 200 mil inscritos, fechou? Tamo junto, rapaziada, espero que curta o conteúdo aí, e é nóis! Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Aliasco, aqui no começo do vídeo, só pra apresentar a vocês o SESCO FAST, mano, patrocinador fiel aqui do canal. E graças à força de vocês, liberaram mais um dólar pra todo mundo que utilizar o cupom ALIASCO. Caso você queira depositar qualquer coisa e continuar aqui jogando aqui no site, mano, não esqueça de utilizar o cupom ALIASCO e utilize também o link, sempre o link da descrição, fechou? Tamo junto galera, e bora pro vídeo. Mundial, é. Tem dois mexicanos, dois peruanos e um colombiano. A equipe da Infinity tinha Mirage ou Ancet pra jogar, resolveu jogar Ancet, a equipe da Procult escolheu o lado. E Yuri já garante o Maquio ali no Bombissete da B, vai ser agulhado no Paredão Arte. Ele leva o primeiro, consegue garantir mais outras duas kills do safe, deixando o Pac-Man sozinho no X3. Pac-Man que era o... como é que eu posso dizer? Vamos ver. O 1x3. Primeiro eu narro, né? Depois a gente traz a info. Eu tô sentindo que eu tô muito na tua frente. Agora a equipe da Infinity trouxe a capa de todo mundo, tem a batida no corredor, o Drop conseguiu levar o jogador, o Tory garante uma trade praticamente instantânea. E ainda tem um cara aqui atrás do Double Doors, que é o Spanzy. Safe, consegue levar ele, mas antes de cair ele pegou o Drop, vai buscar a C4, o Marro e o Pac-Man. Que pirafúria toda exibindo aí os seus troféus de... quarta de final, né? De Major. Exato. Do perigo. O pessoal exibindo de campeão também, né? É. O pessoal vê o quê de PR e R. Como é que tá o outro jogo lá, clã? Tá 3 a 1 pra mim. Imperial e quem? Eu esqueci. Ih, Ruro, Ih, Ruro. Ih, Ruro. Do Reservis. E ele tá bem, hein? Tá topando o frag, Reservis. Nesse posicionamento dos hoppers na Uncente, porque eu acho que é algo que não tá definido ainda nesse mapa. A gente vê essa equipe fazendo algo muito diferente uma das outras. Vai ser rushado no quadrado safe, o Arte do meio consegue pegar dois jogadores e não só dois jogadores, né? Derrubou a bomba também. Deixando a equipe da Infinity e a equipe Latina. Ah, o Furi é muito confortável, né, bro? É. É aqui. Cara, é o segundo time que a maioria das pessoas deve ter botado pra passar Legends, né? Quem não botou Liquid ou Furi é pra passar Legends é porque torce pro outro time, né? Exato. Ví de nós, né? Na minha cabeça é 00, lei show, 4, 0. Exato. Eu corto tudo dia e seis e pouco, sete horas eu tô sussa. É. Caralho, irmão. Seis horas, cedo. Oi, perdão? É, playoff de Pro League, né? Furi é livre. É, exato, exato. É, é... Esculpado na rampa, consegue pegar o Tori. Pera aí. Não garantiu mais nenhuma kill, o drop só pegou, também caiu. 3x3 agora, melhor chance da Infinity. Só que o Yuri poupa uma flash pra si mesmo pra dominar o bomb set, mas não recuou. Então é 2x2 ainda. O jogo tá aberto. Toma cuidado, o Arte tava segurando uma granada, quase que o Marro pega ele e põe na mão. Cacerato, 1x2. É ele. Camisetinha nova, viciado em ganhar clunt. Pô, pelo meu coisa aqui dá noise imperial amanhã. Hoje é tarde? Ou amanhã? É, hoje é tarde, hoje é tarde. Perfeito. É isso mesmo. É o que eu tinha simulado também. Cacerato, 1x2. O Marro e o Pac-Man jogando de mão dada na rampa. Nenhum dos dois bota a cara. Ele gosta desse tipo de situação. Sempre muito calmo. Cacerato bota a cara na rampa. Deu o clear no primeiro marotado. Vai smoker a bomba. Talvez ele tenha que defusar direto. Foi uma HE no marotado. Escuro. Não conseguiu grudar na bomba. E é ponto pra Infinity. Primeiro novo. Vai ser rushar o Cacerato jogando no templo. Vem 4 jogadores pelo corredor. Ele agia 2. Consegue garantir 2 kills muito rápido. O Arte tem que marcar o backup. Já chegou também o drop na base. Vamos ter atenção nessa entrada do bobsite da A. Só sobrou o Tori. Tori to all. Tori. Tomorrow. Tomorrow. Clear rápido. O safe finaliza ele. Tá agora... Vai jogar passivo. Deixar o Yuri e o Drop jogarem. Drop queima muito na mão. Drop garante. O Yuri aparece no pilar pra garantir outras duas. Safe. Vai ser rushado. Ele pega o primeiro. Vai puxar a pistola pra finalizar o Spaz. E só com o Spaz antes de ser morto. Consegue botar a bomba no chão. Bota. Tá bom. Tem informação, né? Yuri vai tomar... Vai ser rushado no bombe em 7 da B. Tem que jogar o Yuri. Pegou o player de costas. Finalizou ele. O Drop tá ali pra ajudar ele no escuro. E tem também o Arte no paredão. O Arte vem escopado. Acaba caindo. Cai também o Yuri. Só sobre o Drop. Ele pega o primeiro jogador passando em 3. Só o Sol. O Cacerato parece que... Tá vindo um pouco devagar. É save. É save pra FURIA. É save pra FURIA. Não dá pra jogar não, pô. Hora de guardar, pô. Quanto que fica bom pro time TR, Dan? Cara, se a Infinity fizer 6 rounds aqui de TR, dá pra ele jogar em CT. Agora, se fizer menos que isso, vai ficar bem difícil pra eles. E eu acho que a chance da FURIA tomar 2 ou 3 rounds em sequência aqui tá bem baixo. Também. Ainda mais pelo jeito que eles tão se defendendo, cara. Cês devem tá se perguntando como é que a OneWin conseguiu vencer a Forze, né? Cês vão ver. Tô, tô. Tu tem a informação? Cês mandaram. 40... Moleque, ele virou o Ralf 27 kills. Tipo, 27,4 assim. No Ralf, moleque. Tem noção. Ele fez 180 DRs. É, e é DR pra caralho, né? Que isso. É quase a 0-0 neixo, o cara, sozinho, pô. E aí, Vitão? Bom dia. Ele ficou mais 31 num mapa que foi 21 rounds. Foi 16x5. Que absurdo, irmão. Quem mata hoje mais o nosso time, a gente tá com uma aposta aqui de R$1 no Pix, eu e o Juquinha. Ele falou try. Eu falei do mal e o nosso querido amigo Neemias aí, que vive no chat, disse que vai ser o Lato. Então a gente tá com essa aposta aí de R$1 no Pix. Tá bom? Eu falei que a história vai se desenhar bonita, que o Dudu não ia performar no primeiro, né? A gente ia ganhar, ia ser um jogo tranquilo, 16x9 assim, mas o Dudu não performa. Aí ele se cobra, volta no segundo e performa 40 bonecos. O Juquinha, agora que tava pagando 3.16 pra o Sport ganhar fora de casa do Bruce, que ontem é brincadeira, hein? Ele sabe quem pegou isso aí? Porra, quem? Lion Man. Provavelmente. Vitão, né? Depois que ele smoka o meio, ele vai pra essa rampa aí, consegue agerante alguns piques, olha lá. Mais um round que ele faz a mesma coisa e dá super certo pra FURIA. E defende bem aqui a FURIA, hein? Se defende muito bem. Só o Dan é o time que a gente esperava, né, Dan? É literalmente o Seed 1 contra o último Seed, né? É. E tá jogando como CD1, né? Porque às vezes acontece esse draw aí e não joga, né? Pô, quem que mais sofria na fúria era isso, né? Jogar bem contra o time bom e jogar mal contra o time bom. Tem uma smoke ali no meio. O Marro e o Spanzy conseguiram passar por ali. Só que o top mid ainda é do drop e o quadrado tá sendo marcado por quem? Por ninguém. Beleza, então nenhum player da fúria marcando o quadrado. Parece que a gente vai ter um round tranquilinho aí pro final. O Spanzy quer jogar, só que o Marro tá um pouquinho mais safe. Spanzy vai caçar o drop. O pixel é muito vantajoso pro brasileiro. Cai o jogador latino. E é um compra infinit, viu? Provável 10 a 2 da fúria aqui já. Um half maravilhoso pra eles. É verdade. Eu tô puto mesmo é cooperário. Ó lá. Só tem gente pistola, pô. Só tem maluco, essa é a verdade. 9 a 2 imperial ainda no meio tempo aí. Boa. Reserve-se matando 10. Reserve-se. Até agora os favoritos estão jogando bem, né? Jogando como favoritos, é isso aí. Ontem o único favorito que tomou calor foi a Phaser, né? Exato. Nossa, teve também. Não teve outro? Cara, acho que de favorito daquele jeito, não sei. Serato sendo puxado na A. De novo, da mesma posição do templo, ele pega o multi-kill mais uma vez. O Atch tá em volta da smoke por onde vem a Infinity. Mesmo espaço que ele tava marcando, ele garante uma kill. O jogador que tinha passado acaba pegando outra. E bota a bomba no chão, equipe da Infinity 3x2. Situação boa pros Terres, hein? Dá pra converter. Finalmente, é uma situação boa pra ele dar um 2x3. É uma situação boa. Pac-Man. Primeiro, não conseguiu pegar mais outro. E agora é 11 pontos pra fúria. Abre 9 pontos à frente. Pra Faser ontem, né? Esse aí é jogaço. Esse é jogaço de bola. Safe, escovado no corredor. Ganhando uma kill. Toma de costas, o arco. Pra bater absolutamente ninguém, né? Perfeito. Cai o meio da fúria. Safe, depois daquele pick na rampa, já mudou pro escuro. Garante a primeira kill. Derruba aqui. Conta o kick, vai pro repick. E acerta o flick pra cima do jogador do time TR. Deixando somente o Marro e Spans vivos. E agora só sobrou o Marro. Mais um ativo safe. O Marro, assim, no nível 4. Leva 1. E é finalizado pelo drop. 10 pontos agora de vontade. Eu acho que a Fúria precisava desse jogo, né? Precisava jogar assim pra... Pra se sentir bem, depois de ter sido eliminado na Pro League. Pra crescer e começar o torneio sem mais surpresas. É verdade. Você tem razão, irmão. Concordo. Você tem razão. Ô, Juca. Oi. E a sua Mousesports saiu do top 5, né? Como era esperado. Surpreendendo o top 0 pessoas. Anos? Não. Talvez o Dunk é MegaSpaid. Caralho, os dois jogos ficaram 7 e 1 e viraram 3 e 2. É isso, Nico? Sim. Sim. Entrou no quadrado. Não consigo garantir aqui o drop. Troca os dois players. Que foi? Perdão? Ai, tu fez a pergunta, eu respondi. Aí tu falou Nico. Aí parece que eu tô de portão. Eu disse que eu já achei de coisa. Não, não sou não. Ok, vou me cancelar. Eu só não fui envolvido na aposta do Pix aí, mas... Isso aí é pra quem tava aqui, né? Ih, caralho. Foi o que eu tava de folga ontem. É. Irmão. O corre que foi, né? Eu não desejo pra ninguém. Porque tu queria estar sentado bem no CS. Era uma piada. Muita merda. Falando umas bobeirinhas divertidas e fazendo altamente. Pô, e nada de mudança foi feito pra tu movimentar, né? As coisas parecem que tinha que ser destruído de dentro da tua casa. Isso é real. Tinha que ser brincado dentro da tua casa, tá ligado? Eu falo aí as nove horas pra começar o jogo, assim. Dá tipo acabar de comer, deu nove e quarenta e o jogo não começou ainda. Caralho. Isso é real, meu. Eu tô aprendendo com a vida depois. É, tanto que o jogo no horário é muito estranho, né? Exato. O bomb site da Via Fúria. O Marro tava marcando ali em volta da Smoke. O Safe consegue treinar o Pac-Man. 2x3 agora. A equipe da Fúria não deve ter dificuldades pra fechar esse jogo. 16x2. É isso aí. Belo trabalho dos brasileiros. Jogaram como favoritos. E conseguiram uma vitória tranquila pra começar a corrida deles do RMR. Lembrando que ambos jogam mais... ... ... ... ... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma